Não gravar, né? Então, hoje é não esquecer. E aí, o que vocês acharam da última rodada? Deu ruim as compras, Sádio. E eu olhei. Na verdade, ali deu um acúmulo de compra que você fez em duas rodadas. Você tinha a compra que estava recebendo de rodadas anteriores, pelo que eu vi. Isso que virou essa bomba, né? Daí eu vi também que acabou faltando espaço em estoque, né? E aí, vocês viram se tem alguma novidade no mercado? Alguma notícia importante? Baixa de juros. Isso mesmo, João. Então, mais um fator favorável a vocês. Mais um fator que pode propiciar o volume de vendas. Percebi que, na aula passada, que estavam ocorrendo muitos erros ainda de estoque. Melhoraram. Então, a gente vê uma projeção assim. Então, ao menos eu percebi o pessoal trabalhando melhor na figura das compras, conseguindo ter uma... uma tomada de decisão mais efetiva sobre o volume de compras. Provavelmente, essa próxima rodada surta um bom efeito com essa figura do volume de compras. Claro, tem empresa que comprou um pouco mais, tem empresa que comprou um pouco menos. mas agora eu vejo, assim, que para a próxima rodada, todo mundo vai ter um estoque razoavelmente bom. Então, vocês vão ter a probabilidade de venda de conseguir atender essas demandas de maneira mais efetiva. Mas aí eu percebi uma situaçãozinha que eu vou mostrar para vocês. Mas antes eu vou apresentar o panorama de cada empresa, né? Não deu tempo de ler a pergunta, Caroline. A gente comprou para entrega imediata e entrou no estoque, mas essa compra o sistema não considera na hora de vender, porque a gente só vendeu o que tinha antes de entrar no estoque. A entrega imediata, ela vai considerar já para a próxima rodada. Mesmo sendo teoricamente imediata, ela não é tão imediata assim. Na hora que a gente estiver passando pelo estoque, vocês vão conseguir enxergar isso. Caroline também foi... É a mesma situação. Pode falar, Gilberto. Então, professor, assim, no caso, se compra para duas rodadas, aí no caso, por exemplo, a rodada vai acontecendo na segunda. Eu fiz a compra, eu me fiz no sistema no domingo. Então, a compra vai vir na próxima rodada. Tem que ser na próxima, na segunda subsequente, e na outra, viu? E daí, se eu compro para duas rodadas, então ele vai vir na terceira, segunda. Terceira rodada. Não conta a rodada da decisão. Ah, eu pergunto. Então, dá uma judiada. Por isso que a compra com esse prazo, ela é bem melhor, né? Bem melhor que eu digo em termos de valor. O valor, ele fica bem mais vantajoso. Só que a gente fica um bom tempo sem o produto, né? Um bom tempo, três rodadas contando com a atual. Então, acabou, acho, pegando todo mundo de jeito nisso, né? Detalhes que vocês acham que só foram começar a compreender melhor na aula passada, quando eu entreguei as figuras do estoque, né? Pelo menos eu senti que todo mundo, para essa rodada, conseguiu ter uma decisão um pouquinho melhor depois que eu falei, olha, vocês tinham essa quantidade de vendas efetuadas, essa quantidade de vendas perdidas, vocês podem fazer essa gestão de estoque com essa projeção. concordam comigo? Vocês conseguiram pensar um pouquinho melhor nessa decisão sobre as compras? Mais ou menos? Pelo menos o panorama que eu enxerguei do jogo realmente melhorou. Vamos passar aqui pelas pelas empresas o que aconteceram com elas. Então, a primeira empresa que a gente teve a gente já consegue ver essa melhor gestão na rodada oito, já foi mais imediato. Mas ainda não tinha surtido efeito da planilha que eu passei, né? ficou faltando entregar só 19 Então, de todas as vendas perdidas tinha 248 vendas perdidas agora caiu só para 19 19 não, né? Não foi nem 19, foi só 5 por falta de estoque 19 produtos foi devolvido por baixa qualidade Ah, professor, onde que a gente vai conseguir enxergar isso na planilha? Então, aqui ela tinha 31 unidades do espuma densidade 28 não vendeu muito do casal mas o solteiro tinha 16 vendeu tudo Agora ela vai ter 50 Então, a chance de dar um aumento de vendas é bem grande, né? Ah, porque professora, ela tem grande chance de atender melhor essa demanda porque mesmo vendendo as 16 ainda ela podia ter vendido mais 45 50 já vai atender essa demanda aqui ainda é perigo perigo a faltar um pouquinho, né? Não vai ser o suficiente ainda O que mais? Vamos lá tinha 25 agora vai ter 51 Então, a probabilidade dela ter uma rodada melhor é bem mais significativa Certo? Então nessa primeira empresa aqui continuando essa gestão gestão do estoque cuidar com as pessoas dar uma olhadinha ver se está tudo ok com as pessoas será que não precisa dar uma olhada em salário lembrando, né? A gente também tem a possibilidade de perder funcionários se a gente não faz uma boa gestão Aqui a gente não sente tanto esse ponto que ninguém nenhum funcionário reclama com a gente mas a gente pode ver demissões essa rodada teve uma demissão Segunda empresa Então deixou de vender 47 itens por falta de estoque parecido com a figura da rodada passada mas ela teve um volume grande de produtos devolvidos por falta de espaço Professor, mas ela deixou de vender porque não tinha estoque suficiente ou porque a demanda foi alta Aqui no caso a demanda acabou subindo um pouco, né? Então se a gente começa a pesquisar aqui de 28 28 não, né? Ela tinha 28 vendeu 19 aqui não perdeu nenhuma tinha todas as tinha 33 ele vendeu todas as 33 acabou perdendo 17 tinha 30 vendeu todas as 30 tinha 40 vendeu todas as 40 tinha 25 vendeu todas as 25 então aqui é uma pena ela não ter conseguido receber essa essa remessa que ela tinha ali senão ela ia fazer um um bom bom fervo no jogo vocês repararam que existem produtos com mais procura que os outros? Alguém chegou a fazer esse cálculo para saber? Sim? Qual que é o produto que mais tem procura John? vamos fazer um cálculo rapidinho aqui de padeiro para a gente ver eu sei que tem menos qual que é John? Se a gente tiver essa soma aqui local das vendas o piloto solteiro o último realmente é o que menos tem procura então a gente tem 58 total das vendas soma o total do volume perdido se a gente fizer a soma densidade 28 casal tem uma demanda de 66 foi uma demanda de 66 ao todo se a gente vem fazendo esse cálculo dá certo viu viu um quilotope solteiro que o John falou só tem 85 de demanda quem que é o produto com maior volume de saída perceberam que é uma densidade 28 solteiro todo mundo ficou sem vender ele né será que a gente vai chegar perto agora de vender todos esses produtos a gente vai ter 195 em estoque na rodada vai ficar muita gente sem ter atendimento né ainda vai ter um volume razoável de venda perdida 243 pro densidade 33 então se a gente for olhar os produtos intermediários vamos falar assim e os mais de entrada são os que mais tem demanda os mais vamos falar assim premium que são os lá de baixo né que são os pilotop são os que menos tem demanda assim como os de mola então cuidado em apostar muito nesses aqui que a gente tem uma demanda não tão alta então tem que tomar um certo cuidado com isso terceira empresa a empresa teve prejuízo essa aqui que foi perdeu um funcionário que se demitiu por baixo salário meu Deus professor por que isso pense em uma empresa que começa a ter um giro de vendas alto você não mexe no salário das pessoas ou não dá algum tipo de gratificação funcionário fica vocês vendo a empresa crescer vocês vão querer ficar com o mesmo salário ou sem algum tipo de gratificação eu não eu gostaria de ter uma remuneração em cima dessa dessa variação então verifiquem se não é o caso de dar algum tipo de gratificação ou determinada situação até rever o aumento mas aqui para essa empresa ela tem um gargalo que ela não mexeu ainda que vem persistente o dito da faxineira tem que tomar cuidado com a carga de trabalho de cada funcionário ah professor então vou deixar de vender por causa da faxineira vai ela tem um volume previsto para conseguir atender se você não tiver funcionário suficiente para isso você vai criar restrição para a empresa de vocês e ela teve um volume muito grande de venda perdida por falta de estoque professor mas por que que ela perdeu tanto se a gente começa a olhar a empresa 3 ela tem uma prática de vamos falar assim produtos com valores abaixo do mercado né aqui teve um que ela não foi a mais baixa mas teve uma quantidade mais baixa um valor de um preço de venda mais baixo 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 praticamente não aqui não foi tanto né preço de venda mais baixo e ela não estava com estoque tão alto então ela atendeu uma pequena parcela do que a das pessoas que buscaram a empresa e deixou de atender uma boa parcela por falta de de produto e o detalhe ela não vai conseguir atender todo mundo ainda porque os estoques atuais ainda estão baixos para ela tem produto que ela nem tem em estoque mas é bom para os colegas ficarem atentos à figura da postura de preço se vocês olharem conforme as empresas se comportam com o preço o mercado tem uma reação então essa reação exige ou pede que a gente tome um determinado posicionamento no mercado que a tem E aí Desculpa aí, pessoal. Estava só respondendo a professora Núbia de uma dúvida dela aqui. Alguém consegue apontar uma estratégia que esse mercado vem exigindo? Como que a demanda tem se comportado para esses produtos? Como que a demanda tem se comportado para esses produtos? O produto de classe mais alta? Não necessariamente. A demanda para o produto de classe mais alta é pequena, só que é o comportamento do consumidor em relação à formação de preço. Então, exemplo aqui. Pegar esse último até. Quem teve a maior demanda desses produtos? Esse aqui não é um bom exemplo porque a demanda foi muito parecida. Mas se vocês olharem, o comportamento do consumidor é ir atrás de preços mais baixos. Quem teve preço baixo? Teve uma demanda. Só que aqui, como são os produtos de classe um pouquinho mais alta, quem cobra mais ainda consegue espaço. Mas se a gente buscar aqui qualquer produto de classe um pouquinho mais inferior... Quem teve a maior demanda de todas aqui? Vou até colocar uma linha para conseguir exemplificar para vocês. Quem teve a maior demanda? A terceira empresa... E a quarta... A quarta não, a sexta empresa. Por que elas tiveram essa demanda mais alta? Quem consegue justificar? Não? Não? Não sei? Olha a relação de preço aqui. Quem que são os dois mais baixos? Não teve esse comportamento? Ah, vamos pegar outro produto aqui. Espuma densidade 28. Vamos inserir uma linha. Vamos calcular a demanda. Esse mais esse. Quem tiveram as maiores demandas? 61. E esses dois a 57. É que a demanda é muito alta para esse produto, né? O que mais tem demanda. O que mais quem representou as maiores demandas? Aqui está muito parelho também na figura do preço, né? Tem que parar para olhar. Os preços estão muito equilibrados. Por isso que deu essa demanda bem espalhada, né? Vou pegar um outro aqui que seja melhor. 24 mais 26. Então foi 50. Aqui já deu uma diferença um pouquinho mais significativa. Quem teve as maiores demandas? Primeira empresa e terceira empresa. Comportamento de preço. Como é que foi? Curiosamente, as que tem menor preço tendem a ter procuras maiores. O que que isso significa? O que que isso significa? A posição de mercado para ser adotada, a ideal para esse cenário? Diferenciação pelo custo. Como que eu consigo me diferenciar pelo custo? Trabalhando. Trabalhando. Baixo custo. Compra. Barra produção. Se fosse indústria, né? Consequência. Menor preço. Paço. Pa. Significando. Margem. De lucro. Menor. Por unidade. E como eu consigo transformar minha empresa em lucrativa? Alto volume. Alto volume. De vendas. Então. Para esse jogo em específico. O cenário ideal. Para adotar. Ou a postura. Ou o posicionamento ideal para ser adotado. É a diferenciação pelo custo. Então. Tentar trabalhar comprando o mais baixo possível. Colocando uma margem de lucro menor na hora de formar o preço. Para conseguir ter preços menores. E compensando essa menor margem de lucro unitária. Com uma grande quantidade de vendas. Ah, professor. Então. Eu tenho que comprar. Volumes maiores. Para conseguir vender mais. E ficar. De olho no preço. Dos concorrentes. Sempre tentar trabalhar com preço. Mais. Atrativo ao público. Então. Essa terceira equipe. Estava com os preços mais atrativos. Só que não tinha o produto para oferecer. Acabou perdendo uma grande quantidade de venda. A quarta empresa. Também teve. Vendas perdidas. Também perdeu um funcionário. Porque o salário estava baixo. 14 vendas perdidas por falta de vendedor. Não é um problema tão significativo. Dá para contornar. Só com treinamento. Vocês já conseguem cobrir isso. Mas. Tem que olhar qual funcionário foi embora. E fazer a reposição dele. A quinta empresa. Perdeu dois funcionários. Por baixo salário. E. Também. Deixou de vender uma quantidade significativa. Por não ter o produto. Em estoque para oferecer. Teve uma boa demanda. Mas não tinha produto para oferecer. A empresa 6. Não sei o que está fazendo no mercado. Mas tudo bem. Né. Não sei o que vou fazer. Com essas equipes. Gente. E por último. Por último. Por penúltimo. Tem empresa 7. Mas. Empresa 7. Também está na situação. Da inatividade. Empresa 7. Também perdeu um funcionário. E também deixou de vender. Por falta de produto em estoque. Só que vocês repararam. Todo mundo acabou tendo. Um aumento. Todo mundo não. O pessoal conseguiu atender a demanda. Mas todo mundo teve aumento de demanda. A única situação. É que teve gente. Que não tinha estoque ainda. Para conseguir cobrir. Essa. Essa. Demanda. Esse. Esse período. Já vai acontecer uma compensação. Então. Eu percebi. Eu vi os estoques ali. Eu já consegui. Ver que o pessoal aumentou o volume de estoque. Mas ainda tem brecha. Para aumentar um pouco mais. Porque a demanda está cada vez aumentando. E eu falei. Empresa 8. Também. Não sei ainda. O que. Eles buscam. Por que que ainda tem mais espaço. Para aumentar a demanda. Baixa de juros. Então. Baixa de juros bancários. Vai dar um alívio. No orçamento familiar. Então. Abaixa de 4,2 pontos percentuais. Na taxa de juros bancários. No primeiro semestre. E foi o maior reajuste. Desde 2003. Quando os juros baixaram. 5,8 pontos. Então. De acordo com o economista. Da UNB. Com a baixa anunciada. Essa semana. O Banco Central. Os juros bancários. Representação. Representaram. 34% do PIB. E. A maior baixa. Desde abril 2007. A tendência. De continuar estável. De acordo com o Banco Central. Essa baixa. Irá auxiliar diretamente. As empresas. Que necessitam. De crédito. Fica um pouquinho mais barato. Para quem quiser arriscar. Pegar crédito. Mas não só isso. Não só. A figura do crédito. O ponto principal. Também está aqui. O orçamento das pessoas. Menos. Estrangulado. O que acontece. Com a. Com a. Com a população. Que está. Com o orçamento. Menos restrito. Consome mais. Ou não. Consome mais. Então. Isso aí. Consome mais. Consome mais. O que vocês. Já tiveram de. Demanda. Nesse período. Vai aumentar. Um pouco mais. Ainda. Vai ficar. Ainda mais alto. Então. Quem tiver. Mais produto. Em estoque. Com condições de venda. E ofertar. Em um preço. Atraente. Não. Necessariamente. Precisa ser. O mais baixo. Tá gente. Mas. Se começar. A se distanciar. Dos preços. Mais baixo. A demanda. Vai. Diminuindo. Então. Vocês. Tendo essa figura. Do. Do produto. Em estoque. Vocês. Vão. Conseguir. Aumentar. O volume. De vendas. E transformar. Isso em lucro. Pela planilha aqui. O que eu percebi. A maioria acabou ainda. Nessa rodada. Cadê. Algumas ainda tendo prejuízo. Ou. Com baixo lucro. Mas. Justamente. Pela figura. Dessa. Desse. Ajuste. No estoque. Ainda. Estão. Trabalhando. O estoque. Mas. Já foi. De maneira melhor. melhor. Só que. Vender o produto. Muito baixo. Também. Às vezes. É um risco. Vocês. Vão. Ter. Essa. Esse. Aumento. Da. Demanda. Mas. Às vezes. Vocês. Vão. Transformar. Algo. Que seja. Que. Poderia. Ser. Lucrativo. Algo. Que traga. Prejuízo. Cuidado. Com isso. A formação. Do preço. Tem que ser. Uma coisa. Mais. Consistente. Também. E. Voltando. Deixei. A figura. Dos. Funcionários. Alguns. Algumas. Empresas. Algumas. Inconsistência. Que. Inconsistência. Patamares. De. Atividade. Atendidas. Inconsistente. Com. Outras. Atividades. Vamos. Pegar. Primeira. Empresa. Aqui. Será que ela. Tá. Coerente. Na gestão. De pessoas. Ó. Vendedores. Total. Ali. 1320. Faxineiro. 1400. Entregador. 1500. Caixa. 1800. Todo mundo. Num patamar. Razoável. Todo mundo. Todas as áreas. Com uma condição. De atendimento. Similar. Bem parecido. Só. Caixa. Que. Tá. Um pouquinho. Mais. Do que. O. As demais. Áreas. Mas. Tem. Uma coerência. Então. A gestão. Tá. Eficiente. Agora. Uma. Segunda. Empresa. Que. Tem. Uma. 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 o nível de atividade está bem equivalente, não está distorcendo muito. Já a empresa 3 aqui, ela tem uma distorção. A gente vê a vendedora, eles conseguem 924 atividades. Aí a gente vai para a faxineira, puxa, olha como ela está criando um gargalo. Só consegue atender 352, não dá nem metade do que os vendedores atendem. Precisa repensar na faxineira aqui. Já está até no slide indicando, já é três rodadas com essa variação. Então, as outras atividades, elas estão desequilibradas. Então, essa terceira empresa tem que dar uma olhada ali na contratação de pessoas e deixar o volume de pessoas que consiga atender essa demanda. Ah, tem que contratar? Então, a quarta empresa aqui, os vendedores, é que estão um pouco a menos, né? O restante está até em um nível bem parelho. A quinta empresa está com um pouquinho de diferença de entregador e faxineira. Os vendedores e os caixas estão em um volume mais alto. Aí tem que analisar, ver se precisa do 1188 ou se as 700 atividades aqui seria o suficiente e também equalizar esse volume de funcionários. Essa empresa aqui, a sexta empresa não está trabalhando. A sétima empresa, aqui o gargalo está no entregador, né? Tem um volume, aqui tem uma disparidadezinha, mas é menos significativa. Mas o caixa e os vendedores estão em um patamar. A faxineira e o entregador, principalmente o entregador, está com uma quantidade bem menor. Então, tem que ver se não dá para, de repente, substituir, troca um caixa, manda embora um caixa, contrata um entregador, ou só contrata um entregador, vocês vão ter que fazer essa gestão dos funcionários de vocês. Professor, o professor vai postar essa planilha? Não, essa não. Por que, professor? Eu fiz o favor hoje de salvar no meu OneDrive lá do escritório uma planilha nova que eu fiz para vocês com três períodos de informações. Então, as vendas, na verdade não as vendas, mas a gestão de estoque consequente preço e venda, dos últimos três períodos, funcionários dos últimos três períodos e resultados financeiros dos últimos três períodos. Só que aí eu fui olhar no meu computador aqui de casa, ele não carregou. Eu não consegui mostrar para vocês. Eu improvisei essa aqui. Dúvidas? Perguntas? Comentários? Mas, então, o professor vai postar a planilha? Vou postar essa com os três períodos, só que eu só vou conseguir fazer amanhã. Na hora que eu chegar no escritório, eu já faço isso. Gráfico de vendas, de lucro? Vamos ver como é que está. Eu já tinha até deixado aberto aqui. Participação de mercado. Algumas empresas começaram a ter uma boa regularidade nessa participação de mercado. A Good Comfort, desde a rodada 6, conseguiu se consolidar logo nas primeiras posições. Pode falar, João. Não precisa apertar o botãozinho da mão, não. Comigo pode falar. Ah, agora eu vi o comentário. Ah, beleza, né? Não é a primeira vez que eu faço essa proeza. Não é só com vocês também. Vira e mexe eu faço isso. Começo a explicar, porque eu tenho o segundo monitor aqui. Começo a explicar no segundo monitor, achando que está todo mundo vendo. Ninguém está vendo a lufas nenhuma. Então, vamos pegar aqui a Good Comfort, a OrtoSono, a Vitrinha, a Donflex, a Belos Sonhos e a Colmax. Reparem que a OrtoSono e a Good Comfort, elas vêm conseguindo se estabilizar nessas últimas duas rodadas aqui, na maior participação de mercado. São as empresas que estão conseguindo fazer uma gestão melhor desse processo de vendas. E agora, a Donflex veio aqui para cima, seguindo ela, as duas. E o detalhe, pelo que eu percebi, a Donflex vai conseguir manter a disputa aqui. E as empresas que estão aqui embaixo, que sofreram com o problema de gestão de compras na rodada passada, para essa rodada vão começar a ter mais estoques. Então, essas empresas vão acabar subindo aqui também. Então, isso vai dar uma emparelhada no mercado. Agora, vendo as perdidas, aí a gente vê as empresas que estão lá embaixo, são as que estão aparecendo aqui em cima, né? A Good Comfort está bem perto do zero. A OrtoSono aqui também. Isso justifica que elas estejam lá em cima, né? Na participação de mercado, porque elas estão conseguindo atender. A Donflex, que estava com um problema de vendas perdidas, atendeu, por isso ela foi lá para cima, junto com a Good Comfort e com a OrtoSono. Agora, Pelos Sonhos e a Colmax, tem uma grande perda de mercado. Como o estoque delas já está melhor, não, já vai estar melhor para essa próxima rodada, é o que eu falei, vão aumentar a participação no mercado e vai diminuir um pouquinho dessas vendas perdidas. Ô, professor, por que diminuiu um pouquinho? Lembrando que vai ter aumento de demanda. Então, vocês ainda vão ver perda de vendas. Mas, em participação no mercado, a situação vai começar a ser mais estável entre as empresas. Margem líquida das empresas, como é que está? Aqui nem dá para ver muito, né? Por causa dessas empresas que eu não consegui excluir. Lucro operacional. Aqui já dá para ter uma noção boa. Quem teve o melhor lucro operacional nessa última rodada foi a DonFlex. Lembrando, o lucro operacional figura da receita, menos o custo da mercadoria vendida só, né? E logo atrás vem a OrtoSono. Depois, agulho Comfort. Então, as empresas que tiveram uma participação maior de mercado, a consequência é uma maior lucratividade, maior lucro operacional. Pô, professor, mas... Eu tive uma boa margem de lucro operacional, mas o meu lucro líquido não foi tão alto. O que aconteceu, professor? Que foi o caso aqui, né? Se a gente olhar, tem empresas que tiveram lucratividade, mas o lucro operacional já não foi tão bom assim. Até dá para ver melhor na planilha aqui. Será que eu salvei ela? Ah, eu não salvei. Esquece, não dá não. Dá para ver por aqui. O lucro bruto aqui, que seria o lucro operacional. Empresas com um bom valor, mas a hora que vem para o lucro operacional, o lucro do período já não está mais tão bom. Por quê? O que está acontecendo com essas empresas? Alguns problemas de gasto muito grande. Vou colocar na rodada atual, né? Então, vocês vão ter que fazer uma gestão desses gastos para verificar se dá para melhorar. Então, chegar o mais próximo possível aqui desse lucro bruto em relação ao lucro operacional, ou seja, diminuir essas despesas para vocês conseguirem aumentar a figura do lucro líquido, né? O lucro operacional das empresas está bom. O lucro bruto aqui, né? Salva o vitrinho do sono, teve menos vendas. A Belo Sonho teve menos vendas também, né? Então, o lucro... Muitas empresas não estão conseguindo transformar essa figura do lucro operacional, que a gente conhece na contabilidade, né? Como lucro operacional aqui, em lucro líquido. Mais algum gráfico que vocês queiram olhar? Aproveitem que hoje eu estou mostrando esses gráficos. Não? Dúvidas? Perguntas? Questões? Professor, vai ter rodada na semana que vem? Deixo a critério de vocês. Se quiserem que eu rode na segunda, eu posso rodar. Se não, para vocês poderem descansar, a gente pode postergar para outra segunda. O que vocês gostariam? Obrigado pela participação. Posterga? Só lembrando, postergar vocês vão acabar perdendo uma rodada, diminui a chance de melhorar o resultado de vocês. Então, fica a escolha. A linha, a Ketlin, falou em postergar. O Vitor falou em rodar na segunda. Só porque eu falei que tem a chance de recuperar, daí que pode rodar. é que ninguém que ia perder no jogo, né? Só uma coisa... Então, roda a segunda? Todos concordam? Então, tá, gente. Então, na segunda-feira a gente mantém a rodada normal. Amanhã cedo eu já posto, então, essa planilha que eu montei com os três períodos. para vocês conseguirem ter mais informação do que vocês já tinham na rodada passada. Para a gente ter a próxima rodada. Mas vocês chegaram a perceber o quanto é importante a figura da informação na gestão de uma empresa? Perceberam isso? Conforme eu vou dando um pouco mais de informação para vocês, as decisões estão acabando com mais consistência agora? Ah, professor, mas o que que isso significa? Qual a relação que isso tem com a contabilidade? Isso aqui dá para a gente entender a importância da área de controladoria. O quanto a controladoria, trazendo esse tipo de informação gerencial, pode auxiliar nesses processos de tomada de decisão. Então, empresas que têm estruturas de controladoria bem montadas, com uma solidez na geração de informações, as decisões são mais assertivas. Então, hoje, hoje não, sempre foi assim, mas hoje é um nível muito maior porque a gente tem acesso a muito mais informação. A informação é uma ferramenta imprescindível para a gestão das empresas. Vocês não conseguem sobreviver sem elas. Então, por hoje é isso, gente. Não esqueçam de verificar os funcionários de vocês. Segunda-feira, então, eu rodo a rodada e amanhã deem uma olhada no AVA que eu vou colocar a planilha para vocês lá. Tá bom? Beleza, professor. Obrigado por responder, que às vezes vocês me deixam tão novaco que eu fico perdida. Mas, então, tá, gente. A gente se encontra quarta-feira que vem. bom descanso para vocês. Salvo a equipe que vai fazer o PI agora, né? A gente vai mandar no WhatsApp o link para vocês acessarem lá. Boa noite, Boa noite, Ketlin. Wagner, eu vou mandar não sei se está na sala ainda. Acho que não. Eu vou mandar no e-mail do Wagner aqui e daí ele repassa para a equipe. Então, boa noite para vocês, galera. Aline, então. Boa noite, filho. Aline, eu vou passar. Eu quero conversar com o professor meio no particular aqui, uma dúvida, tirar uma dúvida com o professor. Beleza. Deixa eu só ter que parar de gravar. Aline, então, só para avisar, eu vou mandar lá um...